Olá gente, 50 segundos da semana. Primeira conquista foi da bancada com o Ministério Público. Nós nos reunimos e conseguimos fazer com que nas próximas manifestações o Ministério Público acompanhe em loco, de perto, dentro das manifestações para não permitir que tenha a violência policial, o abuso do Estado. Conquista da bancada do PSOL. Atendemos aqui a família da jovem de 12 anos que sofreu estupro coletivo. Uma violência bárbara. A gente está dando toda a assistência a essa família psicológica de moradia, nova escola, enfim, recomeçar uma vida marcada por uma violência tão grande. Dentro da Assembleia Legislativa, a gente conseguiu aprovar, junto com outras bancadas, a antecipação do CMS para que o Estado tenha recurso para pagar o salário dos servidores. E, por fim, belíssimo ato que nós acompanhamos de perto dos artistas do Teatro Municipal, porque a cidade não sobrevive sem cultura.